Bom dia meus filhos e minhas filhas espirituais estamos aqui para mais um tempo de mesa é lendo a palavra orando a palavra estudando a palavra bom para começar bem vamos dar um like todo mundo dando um like e se você ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva para que a gente possa aumentar esta família de implantadores da cultura do reino de Deus e o YouTube levaram nossa mensagem para mais longe nós estamos numa jornada no sermão da montanha e hoje eu quero chamar sua atenção para Mateus capítulo 6 verso 12 e o verso de número 14 12 14 e 15 mas antes eu quero orar hoje por uma necessidade Olha eu não tenho dúvida que muitas pessoas precisam é perdoar e outras precisam pedir perdão então se este é o seu dilema esta é a sua necessidade coloque aqui então seu nome seu pedido de oração ou o nome de alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão coloca o seu nome aqui seu pai ou sua mãe ou seu irmão sua irmã sua tia seu pastor sei lá o seu patrão veja só é sobre isso que eu quero conversar com você hoje Jesus disse assim olha verso 12 e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores verso 14 seu pai celeste os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês mas se vocês se recusarem a perdoar os outros seu pai não perdoará seu pecado a oração do pai nosso já disse isso aqui não é só uma oração mas é um estilo de vida a ser vivido viver a radicalidade da oração do pai nosso é um grande desafio para nós todos no dia a dia quem é que está autorizado a orar perdoa as nossas dívidas quem já perdoou bom se você já perdoou seu pai se você já perdoou sua mãe se você já perdoou sua tia se você já perdoou seu tio se você já perdoou seu avô se você já perdoou seu vizinho seu patrão se você já perdoou quem te ofendeu então você pode orar perdoar perdoa as nossas dívidas perdoa as nossas dívidas e Jesus foi radical quando disse seu pai celestial te perdoará se você perdoou ou perdoa aqueles que pecaram contra você aí Jesus foi duro nesta nesta afirmação se você se recusar a perdoar os outros seu pai não perdoará seus pecados gente isso aqui é tão sério porque é uma questão de céu e inferno se o pai não perdoar nós não teremos acesso ao céu veja que o perdão é como uma senha quando você chegar lá no céu suponhamos não é imaginemos que será assim vamos imaginar alguém vai estar na porta e vai pedir a senha você tem a senha que senha você perdoou você perdoou quem te ofendeu você perdoou quem te magoou você perdoou quem te decepcionou você perdoou quem te prejudicou você perdoou quem te traiu a não então você não pode entrar porque o o céu é lugar de gente perdoada e de gente que pediu perdão vou repetir o céu é lugar de gente perdoada e lugar de gente que pediu perdão eu não tenho dúvida que o espírito santo colocou muitos de vocês aí para falar ao coração de vocês sobre isso preste atenção se você perdoa você vai ser perdoado se você não perdoa você não será perdoado colocando assim a sua eternidade em risco já pensou você ser impedida de entrar no céu porque não liberou o perdão jesus no sermão da montanha ainda disse se você trouxer a sua fé e lembrar no altar que o seu irmão tem alguma coisa contra você deixa ali a oferta vai e se reconcilia com o seu irmão e volta ou seja eu não posso oferecer culto ao senhor se o meu coração não está bem resolvido com todos os meus irmãos por isso a minha oração hoje vai ser exatamente nesta direção há muitas pessoas que precisam liberar perdão pedir perdão resolver esta questão e aí alguns desenhar assim é josé porque você não sabe qual foi o tamanho da ofensa é josé é porque você não sabe qual foi o tamanho do prejuízo causado é josé é porque você não sabe o que fizeram comigo qual deve ser o tamanho do meu perdão para o Deus como como o meu ofensor deve ser proporcional ao tamanho do perdão de Deus liberado para nós eu sempre abro as mãos esse é o tamanho do perdão de Deus o tamanho do perdão de Deus para conosco tem a ver a ver com a cruz olhe para a cruz e veja o quanto Deus te perdoou e aí você então perdoa de forma proporcional gente perdoar fica mais barato perdoar nos liberta perdoar nos leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é interessante que você quando perdoa você liberta uma pessoa para quando chegar em casa descobrir que o prisioneiro era você não perdoar é como tomar veneno esperando que os outros morram você só pode orar pai nosso que está nos céus perdoa as nossas ofensas se você está perdoando quem te ofendeu quem te ofendeu quem te machucou quem te prejudicou quem te entristeceu quem te traiu vamos liberar perdão hoje escreve o seu nome nome da pessoa vamos liberar perdão hoje é sobre isso que eu quero orar agora o pai querido e eterno Deus maravilhoso pai nosso que estás nos céus perdoa as nossas dívidas e que nós tenhamos um coração sempre pronto para perdoar eu sei pai estou falando com mulheres homens com casais com famílias que estão vivendo um momento de dor provocada por uma traição por uma decepção por um abandono por uma ofensa por uma calúnia não permita senhor que raízes de amargura cresçam no coração dos meus irmãos não permita senhor que o sentimento de vingança fale mais alto por causa do orgulho não permita senhor que a amargura tome conta do nosso coração destas pessoas que foram ofendidas feridas machucar que a semelhança de jesus na cruz nós possamos dizer pai perdoa porque eles não sabem o que faz até porque o perdão é a mensagem da cruz e ao escândalo da graça o espírito santo trabalha nesta hora convencendo aqueles que precisam ser convencidos e que haja na casa na família no lar na igreja reconciliação para que todos nós possamos orar com muita ousadia perdoa as nossas dívidas porque nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam pai eu rogo a tua bênção a bênção sobre a mulher o homem o casal a família e que todos eles possam ter esse coração perdoador para que nada impeça a tua bênção sobre eles pai eu peço que seja assim agradecido toca no coração do homem da mulher do casal da família e do lar eu peço que seja assim no nome de jesus antes de nós nos despedirmos eu quero convidar você para participar de um dos nossos eventos ó nós temos ss casamento nós temos celebrando o casamento nós temos encontro nacional de mulheres encontro nacional de casais e temos mentoria pastores com a pastor eu vou deixar aí ó esse whatsapp e você se inscreva para um destes eventos vai ser uma alegria receber você aqui olha só o céu não está em a crise de deus está no controle nós cremos em milagres ea nossa família está debaixo da graça de deus nos vemos amanhã te espero e aí